Faculdade, educacional, graduação, pós-graduação, vários cursos aqui na Alegle, é confiável? É seguro esse site? Vale a pena? Vou te mostrar aqui galera, e também vou te dar algumas dicas bônus como pegar o cupom de 20OFF no site oficial, cuidado para não cair em golpes né, porque segundo o Serasa aqui eu vou trazer uma matéria sobre sites fakes, vou trazer a nota do reclama aqui, vou verificar o site beleza? E no final o cupom né, que eu te falei ali, beleza? Lembrando galera, todos os links estão na descrição no comentário fixado e a página de cupons no QR Code, vou fazer um QR Code e deixar para vocês aí galera, primeira coisa que eu vou trazer para vocês vai ser a nota do reclama aqui, o reclama aqui né está trazendo uma nota da instituição Legally né, de 8.7 galera, significa que cada 10 pessoas que tiveram problema, quase 9 tiveram seus problemas resolvidos ali, ficaram satisfeitas, felizes, deram uma boa nota beleza? Nos últimos 5 dias teve problema, já está verdinho, foi resolvido, a 8 dias atrás também foi resolvido a 14 dias foi resolvido, a 16 dias foi resolvido, 18 dias foi resolvido, então isso aqui é interessante né galera mostra né, que a instituição, a empresa está preocupada com seus alunos, com o sistema deles ali, está resolvendo beleza? Isso aqui é um ponto positivo na minha opinião, isso aqui não é a minha opinião na verdade, nem a sua é a opinião de quem está usando a Legally, beleza? Ah Ricardo, legal, mas eu tenho medo de usar a Legally pela internet como que eu faço? Galera, esse aqui é o site oficial da Legally, não se engane pelo Bander por nada aqui porque isso aqui tem gente que copia, faz página fake, eu sei que é verdadeiro, porque eu acabei de copiar o URL vou copiar de novo com vocês aqui, e vou no site de verificação, porque segundo o Serasa, ele fala que você tem que ter cuidado com sites falsos ver se tem CNPJ, nome da empresa, se a nota do reclama é que é boa, como a gente já viu, está dando várias dicas aqui beleza? E eu vou fazer a verificação agora nesse site aqui, que faz a varredura, copiei a URL, mandei verificar essa URL verificada, vou deixar para vocês aí na descrição, no comentário fixado, para não cair golpe aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, beleza? está aí, legallyeducacional.sa, CNPJ da empresa, bacana, está falando que a empresa é popular tudo aqui é verde, isso é bom, esse site aparece vários resultados do Google, isso é interessante reclame aqui, nota de 8, os consumidores avaliam bem esse site, isso é legal tempo de registro, mais de 21 anos, galera, isso aqui é muito tempo, na minha opinião isso aqui já... categoria de domínio popular, esse tipo de domínio é popular no Brasil HTTPS está ativo, é um selo válido, e o SSL que é uma segurança contra invasores é válido porque você vai fazer o login pela LEGLE ali, né galera? tem que ter proteção contra seus negócios, então, e esse site que é válido, acabei de deixar para vocês, é o link verificado, beleza? agora eu vou ensinar a pegar esse cupom aqui, como que eu liberei esse cupom? você vai acessar o site www.cupompromocional.com, o link está na descrição, no comentário fixado e no QR Code, vou deixar um atalho, ou digita no seu navegador aí, né galera? www.cupompromocional.com, caiu aqui, você vai colocar aqui, galera, muito simples, coloca aqui, ó, LEGLE, LEGLE, ou faculdade, ou instituição, curso, coloca aqui, clicou, ok? aí você vai clicar aqui, mostrar cupom, clicou mostrar cupom, ele vai liberar o cupom de desconto para você, aí você vai fazer o seguinte, clica ir para a loja para o cupom aplicar, beleza? clicou em ir para a loja, vai carregar automaticamente a página de cupons da LEGLE, 20% OFF em todo site, já vale a pena, né galera? é um desconto muito bom, aqui também, lançamentos em junho, 50% OFF, é só você clicar nisso aqui, ou galera, você pode aqui, ó, olha aqui, tá aqui, ó, também, ó, muito top, vale a pena, espero ter ajudado vocês, todos os links estão na descrição, no comentário fixado, mas o mais importante é você deixar o like, se inscrever no canal e fui!